virada de jogo quando tudo parece perdido mas não está muitas pessoas já começaram a dizer, mas Fábio acabei de ver uma matéria onde o STF diz ter carta na manga essa carta na manga, eles dizem que mesmo que o Congresso o Senado no caso impeachment um juiz eles vão dizer que isso é inconstitucional rasgar o impeachment e botar a bola pra frente meu amigo eu vou falar uma coisa sobre isso a gente vai falar sobre isso, não é bem assim e você vai entender e muitas pessoas falam, mas Fábio vai acabar acontecendo nada já aconteceu se você espera um cartão vermelho, você espera um milagre que vai ser resolvido a noite pro dia, isso não vai acontecer você não vai ver isso mas queira você ou não já aconteceu nós estamos vendo hoje o que você não via antes coisas que eu falei um ano atrás que iria acontecer está acontecendo queira você ou não agora nós estamos vendo claramente uma completa divisão uma completa loucura entre o executivo, o legislativo e o judiciário ainda que eles queiram esconder eu e você já falamos sobre isso tudo indica que o Lula tentou dar um de dobro a gente e não deu certo e a mídia acabou de falar exatamente o que nós vinhamos falando eu falei pra você a gente debateu junto e lembrando pra você que hoje às 15 horas vou tentar fazer às 15 horas nós teremos a nossa live live especial sempre quando você vê a nossa live dizendo é rumo a virada de jogo é uma live especial é uma live que nós vamos fazer a live número 9 e aí eu vou responder as suas perguntas a gente coloca no debate alguma pauta paramos respondemos colocamos outra pauta e nós iremos fazer vamos desvendar tudo que aconteceu essa semana vai ser sensacional esteja junto conosco hoje às 15 horas pra que a gente venha desvendar tudo isso tô esperando por você não vai dar se mole não então galera meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa hoje vai ser muito bom vamos falar sobre a situação da carta na manga do STF que negócio é esse de carta na manga explicar pra você também falar pra você como que a mídia continua entregando o ouro continua entregando eles continuam falando 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 abrindo o jogo e mostrando aquilo que tudo nós falávamos só que a mídia também começa a concordar com o que a gente falava três dias atrás o juiz do Supremo Corte tá uma confusão tá uma briga e eles começam a perceber que realmente o Lula tava dando uma de agente duplo agente duplo ele tava dando um pé num lado e o outro pé é um pé no congresso um pé no STF é mais ou menos isso que Lula tá andando e não consegue enganar ninguém ninguém tá sendo enganado por isso tá então não esqueça de se inscrever não esqueça de compartilhar com seus amigos joga nos grupos de whatsapp principalmente aquele amigo fervoroso que já não acredita mais traga-o para o nosso canal para que ele volte a acreditar volta a ser aquele cara fervoroso aquele soldado que ele é e ele simplesmente ficou triste desesperançoso porque ele colocou as esperanças no lugar errado aqui você não vai ser iludido você vai entender a política e eu vou mostrar para você que nós iremos virar esse jogo como a Argentina virou como os Estados Unidos vai virar o Brasil vai virar também vamos aqui ver esse ponto aqui que ele é interessante olha só isso aqui um princípio de lógica a toda ação corresponde uma reação toda ação a menor dúvida nós não somos ingênuos e a disciplina dessa matéria mediante PEC ela resulta em uma retaliação é uma retaliação a atos praticados pelo Supremo por isso que eu cogitei da autocontenção do Supremo e dizia na bancada toda a vida então aqui você diz o ex-ministro falando claramente o Marco Aurélio falando claramente que claro que é uma retaliação pessoal não existe ingênuo na política essas pessoas que estão ali Paceco Pacheco Lula os ministros do STF não são ingênuos quem sabe não vem com essa conversa mole o Pacheco não não eu não estou batendo de frente com ninguém eu sou bonzinho nada disso claro que é uma retaliação é claro que o Congresso ele está vendo que o STF está ficando muito poderoso e eu falava para vocês há mais de um ano atrás não sei se você lembra aonde eu dizia para você que isso iria acontecer eu cantei essa pétala você sabe disso e eu dei os motivos falei olha pessoal entenda uma coisa isso aqui vou usar as palavras que eu usei um ano atrás e você vai lembrar isso aqui vai ser uma briga de alfa-dogs eu falei para você usei esse termo o Lula é um alfa-dog a Suprema Corte com Alexandre de Moraes é um alfa-dog e o Congresso com o Pacheco e Lira são alfa-dogs os alfa-dogs eles não se dão não tem como ter amizade não tem alfa-dog é porrada eles vão se juntar vão sair na porrada e o que vence se torna o alfa-dog dos outros não existe alfa-dog em comum existe uma luta pelo poder o STF experimentou do poder e gostou o Lula experimentou do poder e gostou Pacheco adorou o Lira adorou tanto que ele quer fazer um país parlamentarista então todos eles são alfa-dogs que gostaram do poder não querem deixar o poder sair da mão deles e eles vão brigar para isso lembro a vocês que eu estou aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos e esse negócio de Suprema Corte fazer esse monte de coisa que a Suprema Corte brasileira tem feito aconteceu nos Estados Unidos nos anos 50 pela primeira vez e depois o caso que todos nós conhecemos foi em 1972 quando a Suprema Corte americana decidiu fazer uma lei lembra da lei sobre aborto eles fizeram isso dentro da Suprema Corte Fábio quando esse problema foi resolvido esse ano você tem uma ideia foram 50 quase 52 anos para eles resolverem e tirar essa inconstitucionalidade dentro da corte colocaram juízes que são responsáveis juízes de verdade e esses juízes eles simplesmente cancelaram a história maldita que tinha na Suprema Corte americana apagaram que nunca mais a Suprema Corte vai legislar então eles tiraram aquilo ali julgaram como errado que eles fizeram toda a legislação hoje o Brasil faz a mesma coisa está legislando e aí nós temos o alfa dog togado o alfa dog do executivo o alfa dog do senado e da câmara e eles vão brigar porque como eu falei eles estão brigando pelo poder então essa do Pacheco nós sabemos o Pacheco tudo indica que se aliou ao Lula eu não estaria surpreso que o Pacheco tenha o apoio do Lula para governo de Minas Gerais porque essa foi uma jogada a jogada tudo indica que foi Lula você me apoia em Minas Gerais e o Alcolumbre para ser presidente da câmara essa deve ter sido a jogada para que ele venha apontar essa PEC o Lula deu uma de um sem braço e disse ah eu vou ajudar a gente faz isso aqui a gente bota os nossos petistas para votar em favor depois a gente finge que não sabe de nada mais ou menos isso para ver se engana alguém vamos continuar lá que o negócio está bom e olha que vamos falar muito mais hoje às 15 horas vamos lá uma vez que nós avançávamos e invadíamos seara de outro poder lançávamos em si um bumerangue poderia vir a testa do próprio supremo e parece que está vindo vamos aqui olha só preste atenção o que eles falam aqui olha só isso aqui por exemplo o ministro Gilmar Mendes ligou para o Jacques Wagner e teve uma conversa duríssima os dois tiveram uma conversa muito dura e o Gilmar Mendes segundo as minhas informações minha apuração o Gilmar Mendes o inclusive o Jacques Wagner não gostou porque o Gilmar Mendes disse o seguinte olha ou você foi um gênio ou foi um idiota gênio se isso aí foi para ou você foi um gênio ou você foi um idiota agora eu estou explicando para você o seguinte essas palavras do Gilmar Mendes ela não é para ele ela está sendo levada ao Lula essas palavras que está indo para esse cara está indo para o Lula ele está falando de tabela ele está falando Lula ou você foi um gênio ou você foi um idiota lembra você que o Gilmar Mendes o Barroso eram aqueles que acusavam o Lula de crime o Barroso é aquele que estava sentado lá no Roda Viva se eu não me engano o nome do programa e dizia que houve roubo houve roubo não é politicagem não houve roubo roubaram mesmo roubaram é esse mesmo o outro o Gilmar Mendes é aquele que disse que roubaram tanto que ele teria um dinheiro para não sei quantos anos para comprar tudo você lembra disso mesma pessoa então aqui ele não está falando com o senador ele está falando com o Lula preste atenção é um recado é o seguinte ou você foi um gênio ou foi um idiota gênio se isso aí foi para ficar com o pé em casa da canoa agradar o Supremo e agradar o Senado rapaz não foi o que a gente falou rapaz será que esse pessoal está escutando a gente não foi o que nós falamos três dias atrás não é o que a gente vinha falando há algum tempo que o Lula está botando um pé num lado e um pé do outro que o Lula está agindo como dobro agente não é exatamente o que nós falamos aí o Gilmar Mendes fala a mesma coisa para ele você foi um gênio ou seja você está com o pé no Senado e o pé no Congresso ou seja para a gente você fala que está com a gente para eles você fala que está com eles ou um gênio ou um tremendo do idiota é o que rapaz isso aqui na minha opinião ele está falando com o Senador não ele está falando isso exatamente para o Lula ele está mandando essa mensagem para o Lula Lula ou você é um gênio ou você é um idiota e claro que nesse aspecto é idiota de qualquer jeito porque se ele fosse um gênio o Gilmar Mendes não estaria não teria pego a jogada pegou a jogada vamos continuar vamos lá quem foi para ficar com o pé em casa da canoa agradar o Supremo e agradar o Senado mas não foi isso que aconteceu o que aconteceu é que o governo acabou ficando ruim com todos os jogos e portanto o Gilmar Mendes chamou o líder do governo de idiota então a coisa está indo mal e o que a gente vê a gente vê que o Supremo está se sentindo é traído por quê? porque a eleição do Lula dependeu do Supremo a vitória do Lula enfim toda essa reviravolta que houve dependeu do Supremo e o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia essa é a posição deles estão tristinhos porque eles salvaram o Lula eles são responsáveis por terem colocado o Lula ali o Lula vai e vira as costas para eles tadinho eu tenho certeza absoluta que esse recado não foi dado ao líder do PT ou sim o líder do PT mas não o senador cuidado para o Lula Lula você está dando uma de dobro e a gente um agente duplo só que todo mundo está vendo Lula todo mundo está vendo que você está por trás disso você não vai enganar ninguém com essa conversa mole que vocês não sabiam vocês não vão enganar ninguém falando para o senador dizer que foi um voto dele um voto sem o conhecimento seu todos nós sabemos que foi uma jogada do Lula todos nós sabemos todos nós e aqui eu vou falar mais disso claramente na nossa live você vai poder responder a gente vai poder bater um papo e você vai realmente entender a jogada toda a gente vai pegar vamos tentar fazer uma live hoje às 15 horas no mínimo de uma hora mas assim respondendo você para você sair daqui olha qual é isso aqui pessoal vamos dentro disso aqui a carta na manga do STF para um possível pedido de impeachment de morais eu você sabe que outro dia uma pessoa chegou no meu canal falou assim Fábio você está iludindo as pessoas pessoal eu talvez seja o canal que menos iluda as pessoas que existem no Brasil todos que me seguem sabem o meu posicionamento sobre a virada do jogo eu acredito e luto para que o jogo vire em 2026 essa é a minha visão essa é a minha luta essa é a minha batalha a gente vai lutar 2024 para conseguir o maior número de vereadores e prefeitos mas 2026 vai ser o ano da vitória como aqui nos Estados Unidos vai ser 24 como na Argentina foi em 23 Brasil vai ser em 26 essa é a minha visão claro que nós teremos muitas vitórias muitas vitórias em batalhas cada dia no Brasil é uma batalha mas a grande guerra é em 2026 essa é a minha visão aí eu discordo você tem todo o direito de discordar ninguém precisa concordar com a minha pessoa mas é isso que eu penso é isso que eu tento mostrar às pessoas estrategicamente e a questão da geopolítica é isso que eu mostro para as pessoas e por exemplo no meu entender e na minhas análises eu sempre falo para vocês que dificilmente o ministro Alexandre Moraes será impeachment na verdade na verdade na minha análise um perigo de impeachment um possível impeachment do Alexandre Moraes só aconteceria depois de 2026 quando a gente renovar o Senado porque nós teremos dois terços do Senado mas eu também tenho que concordar com vocês quando você vê uma matéria como essa a carta na manga do STF para um possível pedido de impeachment de Moraes ou seja ainda que eu na minhas análises o Alexandre Moraes a chance a probabilidade de ser impeachmado será depois de 2026 eles estão começando a falar agora do impeachment de Alexandre Moraes algo que eu não via algo que eu percebo assim e falo caramba será mesmo que para que a grande mídia comece a falar de um possível impeachment de Alexandre Moraes é porque tem uma possibilidade então a gente precisa analisar o que a grande mídia está falando ainda que eu pense A a mídia começa a falar de B e eu quero falar mais sobre isso às 15 horas também mas vamos lá dar uma lida nisso aqui olha só isso aqui Diante da recente pressão do Senado sobre o Supremo Tribunal Federal os ministros da corte estão discutindo possíveis desdobramentos futuros um dos maiores desafios seria o avanço de um dos mais de 50 pedidos de impeachment contra magistrados que estão pendentes com foco principal em Alexandre de Moraes segundo a colunista Bela Magalhã da Globo Galera existe um pensamento de que tanto o Lula quanto todos nós gostaríamos de impeachment o Alexandre de Moraes porque o Lula acredita que o Alexandre de Moraes vai acabar indo pra cima dele e se o Lula conseguir tirar o Alexandre de Moraes ele iria colocar mais um juiz na Suprema Corte então o Lula só estaria ganhando com a tirada do Alexandre de Moraes é claro que o povo brasileiro fica numa situação muito difícil porque se você impeachment o Alexandre de Moraes o Lula coloca um outro se você não faz o impeachment do Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes fica onde está então o povo brasileiro fica numa sinuca de bico como eu já tinha falado pra você que poderia ficar nessa situação muito sério isso aqui mas vamos entender isso aqui apesar da tensão entre o tribunal e o presidente do senado Rodrigo Pacheco os ministros acreditam que as chances de um pedido nessa direção ser efetivado são mínimas eu também acredito que são mínimas no entanto há receio entre alguns magistrados de que Pacheco possa adotar essa medida para engariar apoio político em sua possível candidatura ao governo de Minas Gerais cara a gente falava do governo de Minas Gerais que o Pacheco estava olhando antes de negociar e começar nem pensar sobre isso então o que está acontecendo é o seguinte eles estão analisando de acordo com a grande mídia que o Pacheco para que ele ganhe capital político para ganhar Minas Gerais ele vai ter que dar algo em troca e a população de Minas Gerais quer a cabeça do Alexandre de Moraes uma bandeja você traz o impeachment do Alexandre de Moraes você ganha um capital político e você pode ter aí de repente passar a ser um governador de Minas Gerais então é isso que a grande mídia está analisando caso ocorra os ministros planejam julgar como inconstitucional qualquer pedido de impeachment contra um membro do STF o que resultaria no bloqueio da ação eles afirmam que qualquer demanda deste tipo carece de fundamentos consistentes levando a paralisação do processo a mesma estratégia está sendo discutida em relação a PEC que busca limitar as decisões monocráticas do Supremo ministro do STF já estão avaliando a possibilidade de considerar a proposta inconstitucional isso aqui é matéria da Globo agora eu quero que você pense comigo eu quero que você pense analise isso aqui comigo muitas pessoas ficaram fracas muitas pessoas falam já era Fábio ainda que a gente vai tentar impeachmá-lo a Suprema Corte vai e diz que é inconstitucional o que a gente pode fazer? vai recorrer a quem? se a gente vai impeachmar um juiz a gente faz um pedido de impeachment a Suprema Corte que está sendo impeachmada diz que é inconstitucional o que a gente faz? não tem para onde correr então a gente está no mato sem cachorro a gente está no sinuca de bico o que a gente faz? galera na minha opinião vou deixar bem claro para você eu já vi muito disso na minha vida antes do acontecimento todo mundo é junto nós somos fortes nós somos unidos nós somos machão um por si um por si como é que eles falavam? todos por um uma coisa assim esqueci como ele falava mas são todos juntos a realidade pessoal é uma só se o Pacheco abrir o processo de impeachment de Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes por impeachment os outros juízes eles desaparecem e ele fica sozinho na hora da porrada eles vão sair de perto eles vão deixar o Alexandre de Moraes sozinho nessa fogueira eu não acredito que eles realmente vão se levantar para enfrentar o povo porque o congresso vai representar o povo porque o povo está aí na rua agora domingo as pessoas começam as ruas o número aí de pessoas que são pró o STF cara 17% da população aprova eles então eu acho honestamente falando para você no momento que se houver né se houver um pedido de impeachment realmente o Alexandre de Moraes essa carta na manga vai ser rasgada essa carta na manga é um blefe essa carta na manga não existe se ele for impeachment de verdade os outros ministros irão desaparecer e deixá-lo completamente solo nessa fogueira é isso que eu acredito é isso que eu analiso é isso que eu estou vendo acontecendo em várias outras ocasiões antes do acontecimento todo mundo é contigo na hora que dá merda você não encontra ninguém principalmente tratando-se de alguém que xingava geral maltratava geral alguém que não tem nenhuma carisma alguém que não tem nenhum amigo alguém que briga com todo mundo alguém que pensa que ele é maior do que todos os outros então eu honestamente falando com você eu não vejo essa carta na manga essa carta é uma carta marcada que na hora que der merda todos irão desaparecer e ele ficará sozinho é isso aí que a gente tinha pra falar hoje Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso não esqueça de continuar ajudando a gente aí na nossa vaquinha nós já alcançamos 30% da vaquinha ou seja falta 70% já comprei os produtos quando chegar eu vou mostrar pra vocês o produto a gente vai começar a aprender pra começar a fazer vídeo com você com os produtos mas nós conseguimos 30% então continua ajudando a gente aí pra gente alcançar a nossa meta e vai ser muito bom e eu volto a conversar com você hoje às 15 horas vamos marcar pra 15 horas depois a gente pode fazer uma enquete aí a gente escolhe um horário que seja um pouco melhor mas não pode ser muito mais tarde do que isso porque lembrando a você que eu trabalho tá bom então Deus abençoe vocês tem um dia maravilhoso vitória Brasil vamos na viravolta a gente vai virar esse jogo iremos ganhar o Brasil vai ser um grande país tchau tchau galera um abraço tchau tchau